E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lays, eu sou do canal Família Della Torre. Somos uma família de Presidente Prudente e estamos morando aqui em Portugal há dois anos. E hoje amanheceu um dia tão bom, gente, olha só. Todo fresquinho, tá chubiscando aqui. Tá tendo construção, eu tive que parar. Galera, hoje amanheceu um diazinho todo nublado, um dia bem fresquinho. Nossa, olha o meu cabelo estado. Acabei de acordar. Eu gosto muito de calor, todo mundo sabe, né? Mas gente, aqui onde a gente mora, é muito difícil de chover. Mas é muito difícil mesmo, tá? Ficar meses sem chover. E hoje amanheceu chubiscando, gente. Ai que delícia. Nossa, aquele fresquinho, ai que gostoso. Eu tava com saudade desse tempo. Eu lembro que tava esse tempo quando eu cheguei. Na verdade não tava esse tempo, tava frio, né? Mas assim, esse arzinho fresquinho, de chubiscos, tava assim. E é isso, queria mostrar aqui o céu todo dublado pra vocês. Já ir sentindo como é o clima aqui nas Europas. Bom, gente, já trabalhei hoje. Já é quatro horas da tarde. Já tô aqui com o Diego. E nossa vida é assim. E ele chega do serviço e agora eu tô indo trabalhar. Então a gente se viu de manhãzinha, rapidinho. E agora trabalhar. Ele vai me deixar agora no serviço. Vai, agora tem que ir abastecer o carro. Tem que lavar o carro, o carro tá super sujo. E tem que ir no mercado, galera. Ele vai lá no mercado comprar umas coisas que tá faltando. E ele vai no mercado agora comprar algumas coisas. Vai no Lidl, né? É, eu vou lá comprar uma água lá. Vai comprar água, vai comprar. O homem é assim, né? Eu só vou comprar uma água, mas não. Vai comprar água, vai comprar arroz. Vai comprar umas coisas pra as crianças levar de lanche pra escola. O tempo que eu mostrei pra vocês de manhã, que tava todo nublado. Agora tá completamente diferente, gente. Tá todo azul. O céu já tá lindo e maravilhoso. O sol já tá estralando. Já tá um super calor. Mas amanhã foi boa, porque foi fresquinho. Agora de dia tá mais quente. E agora eu vou ficar aqui no ar. E o Diego vai ficar com vocês, que ele vai no mercado. E vocês vão junto com ele, tá bom? Galera, cheguei aqui no mercado aqui. Tá gravando alguma coisa. Vê se eu pego um queijo aqui agora, rapaziada. Cheguei aqui no mercado. Já peguei um pão. Agora eu vou ver se eu pego um queijo. Queijinho, 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 queijinho. Pra ver se... É sempre fácil, né? Um pãozinho de manhã pras crianças. Presumo queijo. Pra eles tomarem de lanche. Uma frutinha. O queijo tá... Tô achando o baratinho que eu compro aqui. Ah, tá aqui, ó. Sanduíche. R$ 1,49. Rio Bona. Rio Bona. R$ 1,49. O fiambre não tem. Manteiga. Manteiga tem em casa. O que mais? Vou pegar água. Vou pegar dois pacotinhos de arroz e duas latinhas de feijão. O resto tem em casa. Eu gosto de vincar a Laza aqui. Gosto de pegar as coisas. Eu já não manjo muito, não. Não vou parar na Uina. Vamos ver se eu pego aqui água. Os preços estão normais. Os preços estão a mesma coisa. Não mudou nada os preços. Mudou pouca coisa. Aquela diferença absurda. Quando tem as promoção, você pega muita promoção boa. Aqui na cova. Aqui na cova. Olha, eu peguei a água aqui. Peguei o pão. Eu peguei o queijo. O celular está com a bateria meio fraca. Mas vamos que vamos. Agora eu vou pegar ali o arroz. Que não é aqui. Do outro lado. Eu tenho que pegar. A cidade aqui é o Rickson. Mas o Rickson. Vou pegar um Rickson aqui. Um rolonzinho. Vou pegar um rolonzinho. Pode comprar no mercado. No mercado tem uns top. Vamos levar esse aqui. Vamos levar esse aqui. Vamos levar esse cian aqui. Se é bom. E vamos que vamos. Vamos pegar uma coisa ali agora. Os preços. Não vejo a diferença. A luzinha aumentou um euro. Viu muita diferença em bebidas. Então eu vou pegar aqui. Dois arrois. Dois arrois aqui. Está R$1,9. Não vou ficar filmando muito. Os preços. As coisas já não estão. Bão para os brasileiros. Faz vídeo não. A gente ficar filmando ainda. Preços. Essas coisas. Vou filmar aqui. Que aqui eu posso. Estou de boa. Não estou filmando preço. Não estou filmando nada. Já peguei o arroz galera. O arroz está mesmo preço. R$1,9. Não aumentou nada. Estou achando legal os preços. Está bacana. Está gostoso. Está para sobreviver. Pacarrãozinho. 80 cêntimos. Só passa fome quem quer. Fala logo. Só passa fome quem quer. Agora vou atrás de um feijãozinho. Feijão aqui não é muito bom não. Achei. Feijão preto. Feijão preto galera. Vou mostrar aqui. R$0,99. Está vendo? R$0,99 o feijão. Fala para mim. Quase um quilo de feijão. São R$0,99. São R$0,99. São R$520,00 parece. De feijão. Duas latinhas dá um quilo. Estou falando para vocês. O que subiu foi gasolina. Sobe e baixa. Sobe e baixa. Os arrendamentos todo mundo sabe. Mas em questão de arroz, feijão grosso. Não está tudo isso não. Vamos aqui para mim. Vamos pegar umas bolachas para as moedas. Vamos pegar umas bolachas para as moedas. Vamos pegar umas bolachas para as crianças. Vamos pegar umas bolachas para as moedas. Com a bolachas para as moedas. Muito obrigado. 49 26 vocês agora vou pegar um mais sentido davi gosta da 95 centímetros um pacotinho esses assim com 6 vou pegar um de garrafa e o pedrão o que é o de pêssego obrigado a falar um pouco dos preços hoje galera não tô achando que os preços tá tudo isso não tá com a cola de 75 centímetros e lá no japonês o que mais o red bull 139 a latinha de red bull é tipo assim não vejo a inflação subiu tudo aqui né mas em questão do grosso o judio não o leite está a mesma coisa o leite está 58 centímetros e pegar um gelado aqui para nós o sorvete para nós fala em casa lá a gente de palitinho é isso galera vamos sair daqui vou ver se eu posso ir uma praia ali para mostrar para vocês e eu vou ter uma sessão da promoção aqui também tem muita coisa na promoção e aí e eu não gosto do sorvete daqui e o intermachim é melhor é muito fraca e na banca da promoção galera não tem nada a coisa não e encantar assim pouca coisa tem mais é colgat faça de dente essas coisas e vai tá legal galera quem tá chegando aí vai se deparar com o preço atual um preço e cabe no seu bolso e se preocupa não tem que se preocupar em trabalhar e se preocupar em arrumar sua vida rápida e vamos que vamos e comprei as coisinhas aqui e tal e agora vou pegar umas bolachinhas então vamos boa rapaziada aparecendo aqui tá rapaz esses meses aí andei comendo bem bicho tô enxado hein olha igual eu falei para vocês os preços para mim não mudou muita coisa não tá os preços vem continuando aí o mesmo do aumento do primeiro aumento que teve a gente tá vendo aqui o arroz 1kg 99 cêntimos ou 1,9 quando você pega na promoção você pega 99 cêntimos então eu não tô vendo uma ficando muito assim absurdo igual a galera anda falando tá ela é gasolina ela sempre aumenta e abaixa a tendência sempre é deixar ali baixo essa semana teve uma baixa boa tava 1,75 1,73 a gasolina agora já foi 1 para 78 mas é dá para viver ainda tranquilo galera então a galera que anda perguntando como é que tá as coisas aí Diego tá normal tá você vive tranquilo você consegue comer sim tá não tem esse negócio de tá difícil nunca coisa que tá difícil mesmo é arrendamento mas eu sempre falo que se pesquisar bastante e pingar de ponta a ponta você acha tá sempre tem um jeito aí de achar vocês sabem disso e é isso aí nada de diferente vou mostrar quantos que ficou aqui ó tirar o zoom aqui ó ficou 14,69 comprei ice team ao arroz 1,9 tá vendo american cooks é bolacha bolacha feijão comprei 2 tá 99 cêntimos o leite com chocolate que é o todinho vem 6 1,49 o ice team ice team que vem 6 95 cêntimos pão de forma galera 99 cêntimos tá é um pãozão de forma desodorante para homens extra tá comprei 1,19 queijo sanduíche 1,49 então eu não vejo essa esse aumento o aumento teve a primeira vez mas não de assustar a galera igual muitos estão assustando aí beleza vamos que vamos abasteci aqui abasteci agora o carro coloquei 10 euros olha só esse custo aqui é caro mas aí eu já tava aqui 10 euros de gasolina galera deu olha lá deu 5 5 litros 5 litros deu 5 litros 5 litros 2.8 olha 1 1,89 galera 1,89 1,89 é gasolina tá paguei 1,89 deu 5 litros e 280 ml 10 10 10 10 10 10 10 5 litros dá pra me andar bem galera olha essas montanhas aqui agora eu já saí lá do mercado eu tô indo ali na praia boca do rio pra ver como é que tá o movimento vamos lá comigo ver como é que tá o movimento dessa praia aqui a gente tem um câmbio aí do lado esquerdo há muita gente trabalhadores na hora do almoço para aqui pra comer Isso é muito legal Eu gosto muito dessa natureza aqui Agora ela tá um pouco seca Tá na seca Tá no verão Então eu gosto muito dessa parte aqui Eu quando eu trabalhava Quando eu cheguei Não tinha os dois empregos Não tinha o canal ainda Eu sempre andava a pé Subia tudo isso aqui Caminhava tudo isso aí Explorava tudo isso aí E olha que legal Lá na Vila do Bispo tá um tempo de chuva E aqui pro lado de Budens Olha o tempo que já tá Já tá um tempo gostoso Que dá praia Vamos ver como é que tá ali A única coisa que eu não gosto dessa praia É esse terreno abandonado Tá no meio aí Tá vendo A gente vê os grafite nos muros Eu acho que estraga um pouco Não que seja feio Querendo ou não é uma arte Mas abandonado né Vocês vêem meio abandonado Meio Tá vendo É isso aí É a única coisa que eu não gosto Mas de resto É top Não acho feio não A galera Tá em muitos aí Agora eu vou parar ali Pra estacionar Sempre venho aqui Gosto muito daqui E vamos que vamos E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Coloquei uma música. Mas pra vocês verem como é que tá o movimento hoje. Tá bem fraquinho. Tá bem fraco. Bem fraquinho. Bem fraquinho mesmo. Mas tá gostoso. Creio que essas pessoas que vêm pra cá são pessoas de outro país. Eu acho que lá é muito mais frio. Então pra eles aqui é uma delícia. Eu já não gosto muito desse vento. Mas é gostoso. Você vem e fica sentadinho ali. Pra as crianças a minha já é ruim. Dá dor no ouvido. O que aconteceu com o Davi. Eu creio que foi o dia que a Liza foi na praia com ele. E pegou... Acabou já... Entra a gripe. Aí a dorzinha no ouvido, né? Eu creio que é tudo por causa do vento. Por causa da água gelada também. Então as minhas crianças elas não... Teve muita sorte com a praia daqui. Toda vez que a gente vai eles ficam um pouquinho doentinhos. Tá? Mas é isso galera. Passando aqui pra atualizar o preço pra vocês. Tá o mesmo, tá? De dois meses, três meses atrás. Não mudou muita coisa não. E é isso aí. Você que não é inscrito no canal se inscreva. Deixa seu like aí. Deixa seu comentário. O que vocês estão achando do preço. Se no norte como é que tá o preço aí. Deixa pra mim. O valores como é que tá. O arroz aí no norte. O leite. As coisas mais grossas, né? O básico, né? Pra uma família comer. E é isso aí rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã tem vídeo de novo. É quase todos os dias vídeo aqui no canal. Mostrando sempre a realidade pra vocês. Beleza? Tamo junto. E um beijo no coração de cada um de vocês. E um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos lá.